O enumReduce, como ele diz o nome, Reduce, ele reduz tudo a um valor só. Vou passar uma lista, 1, 2, 3, 4, um valor inicial para eu acumular em cima dele, e eu já te explico isso, então vou digitar aqui, por exemplo, 0, e uma função anônima, de novo, que eu vou receber um elemento, também recebo o valor atual do acumulador, e eu vou fazer o quê? Eu vou somar o acumulador com o elemento, e vou dar Enter, e eu tenho 10. Por que eu tenho 10? 3 mais 4, 7 mais 2, 9, mais 1, 10. Mas eu vou te explicar o que aconteceu aqui nesse tudo que eu digitei. Fala, Dev! Bem-vindos a mais um vídeo do Universo de Elixir, aqui no Code Drops, no canal da Rocketseat. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um apanhado sobre o módulo enum, esse que é um dos módulos mais utilizados do Elixir. Se não, o mais utilizado, porque a gente utiliza o módulo enum muito, então é importante a gente entender o que é o módulo enum, como ele funciona, para quais tipos de dados ele trabalha, e também algumas das principais funções do módulo enum. Então esse é o tema do vídeo de hoje, então bora ver o código, bora ver tudo sobre o módulo enum. Dessa vez eu estou até com um roteiro aqui para auxiliar a gente a não perder nenhuma informação que eu preciso passar para vocês, para a gente falar sobre o módulo enum. Na introdução eu já disse que o módulo enum é um dos módulos mais utilizados do Elixir, se não o mais utilizado. Eu, em todos os projetos que eu passei, eu utilizei o módulo enum, e provavelmente você também vai utilizar ele em qualquer projeto praticamente Elixir que você for trabalhar, porque a gente tem que trabalhar com coleções de dados, a gente tem que trabalhar com listas, com mapas, então o módulo enum é um dos mais utilizados. A gente vai ver que muitas das funções do módulo enum são funções de alta ordem, ou as chamadas High Order Functions. O que esse conceito quer dizer? Esse conceito é um conceito da programação funcional, e uma High Order Function nada mais é do que uma função que ou recebe uma função como argumento, ou retorna uma função como argumento, ou os dois. Na verdade eu já ia falar outro conceito, que é função como cidadão de primeira classe, mas função de alta ordem é isso. A gente poder receber funções como argumentos, ou devolver funções como argumentos. Então quase todas as funções do módulo enum vão trabalhar com funções, recebendo funções para manipular os dados. E se você já utilizou um map, por exemplo, ou um reduce em outras linguagens, você já utilizou esse conceito da programação funcional, e provavelmente você está mais familiarizado com isso. Mas se você não está familiarizado, também não se preocupe, porque nessa aula, nesse vídeo, na verdade, de novo, eu, Rafa, confundindo sempre os vídeos de YouTube com as aulas da NLW e do Ignite, mas nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o map, como funciona o reduce, como funciona o filter, e várias outras funções. E esse conceito de função de alta ordem vai ficar mais claro para você, você vai sair daqui sem dúvidas de como ele funciona. Outra informação importante, que a maioria das funções, na verdade, as funções do módulo enum, elas têm complexidade O de N. O que é essa notação O de N aqui, que a gente fala que ela tem complexidade O de N? Quer dizer que o tempo de execução dessas funções é linear. O que quer dizer isso, o tempo ser linear, tem complexidade O de N? Imagina que eu tenho uma lista, até eu posso abrir isso no IEX, não tem problema. Imagina que eu tenho uma lista, por exemplo, 1, 2, 3, 4, e eu quero somar 1 em toda essa lista, de forma essa lista virar 2, na verdade, deixa eu deixá-la aqui, 1, 2, 3, 4, e eu quero somar 1 em cada elemento para ela virar 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que iterar, que a gente chama, sobre cada elemento. Eu tenho que ir no primeiro somar 1, no segundo somar 1, no terceiro somar 1, no quarto somar 1. Então, eu tenho que fazer, entre aspas, 4 operações sobre essa lista. Se essa lista tiver 5 elementos, 5 operações, 6 elementos, 6 operações, e assim por diante. Ou seja, à medida que o tamanho da minha coleção cresce, o tempo de execução também vai crescer na mesma proporção linear. Se a gente fosse traçar um gráfico de tempo de execução versus tamanho da lista, seria uma reta, porque seria o tempo de execução linear crescente. Tudo bem? Isso quer dizer complexidade O de N, tempo linear. Outra informação importante, muita gente que chega no Elixir confunde um pouquinho isso. O módulo Enum, a gente vai ver que a gente pode trabalhar com listas, até como a gente está em Markdown aqui, vamos deixar listas em negrito, maps e ranges. Esses são os dois, na verdade, são os três tipos de coleções que o módulo Enum está preparado para trabalhar, com listas, mapas e ranges. A gente vai ver range também, o que é, listas e maps, provavelmente vocês já conhecem. E por que isso? Porque as estruturas que a gente trabalha com o módulo Enum, elas devem implementar o que a gente chama do protocolo enumerable. Eu vou fazer um vídeo específico sobre protocols no Elixir, vai vir isso num code drops mais para frente, aí vai ficar mais claro o que é um protocolo, mas o mais importante é você entender que é quase como se fosse quando você tem uma interface numa linguagem e você tem que implementar determinada interface para garantir que a sua classe respeita e responde aquelas funções. Os protocols é parecido, uma forma de alcançar polimorfismo no Elixir. Beleza? E o módulo Enum é uma grande coleção de funções, ele tem mais de 70 funções. Se a gente for, na verdade, estava até com meu Twitter aberto aqui, não sei porquê, mas vamos ver aqui, Elixir Enum. Se eu estou aqui no módulo Enum, a gente tem inúmeras funções, aqui se eu vir em functions, a gente tem inúmeras funções aqui, mais de 70 funções para trabalhar com essas coleções de dados. Então, se tiver alguma dúvida, vem aqui na doc e se você quer manipular uma lista ou um map ou uma lista de maps, por exemplo, primeiro vem aqui e tente, talvez intuitivamente pelos nomes das funções, saber se não existe já uma função que te atende. Porque na maioria das vezes, já existe uma função, o módulo Enum aqui do Elixir é muito completo, tem muita função que faz muita coisa e a gente vai ver alguns exemplos ainda nesse vídeo, então fica ligado aí mas o mais importante é que o módulo Enum tem muita funcionalidade mesmo e talvez por isso ele seja um dos módulos mais utilizados no Elixir. Eu separei algumas funções aqui para a gente trabalhar, para a gente ver o módulo Enum funcionando e algumas das principais que a gente utiliza. Então, se você é mais iniciante e tem dúvidas sobre o que é um map, o que é um reduce, ou o que é um filter, ou até mesmo uma outra que é muito comum, que é, por exemplo, sorte que eu deixei lá na lista ou várias outras aqui, a gente pode ver durante esse vídeo e vai ficar mais claro para você de novo o que é função de alta ordem e também ver como o módulo Enum funciona. E por fim do vídeo a gente ainda vai ver um pouquinho sobre o operador e comercial que muita gente confunde também no Elixir e no finalzinho a gente vê o que significa esse operador e comercial e como ele funciona e também essa questão de usar stream para a estratégia lazy. Mas isso eu te explico ainda no final do vídeo, então fica até o final para ficar ligado. Mas o importante é a gente ir para o código agora e começar de fato a utilizar o nosso módulo Enum. Então bora lá, bora começar a entender como funciona primeiro a função map. Vou até dar um tique nela aqui, de uma forma root só com um x. Vamos lá no nosso terminal. Como que funciona a função map? A função map é uma função que vai receber uma coleção de dados e vai aplicar uma função sobre todos os elementos dessa coleção devolvendo todos esses elementos em uma lista. Eu sei, muita coisa, vou repetir e a gente vê na prática. A função map aplica uma função em todos os elementos de uma coleção e retorna esses elementos transformados em uma lista. Então, o que isso quer dizer? Olha só, eu vou chamar o módulo Enum.map vou passar uma lista olha, por exemplo, 1, 2, 3, 4 uma função lembra, a gente está trabalhando com funções de alta ordem ou seja, eu posso passar função como argumento de uma outra função. Então, como que eu faço isso? Eu passo uma função anônima e uma função anônima eu crio ela através do fn aí, aqui depois do fn é como se eu estivesse definindo o cabeçalho da função, ou seja, quais argumentos essa função recebe. O módulo Enum automaticamente para mim já passa cada elemento dessa função da minha coleção como o primeiro argumento da minha função anônima. Então, cada elementinho desse está vindo para cá para a minha função. Vai vir 1, depois vai vir o 2, depois vai vir o 3, depois vai vir o 4. Daí, eu tenho que criar aqui na minha função anônima uma variável com qualquer nome para receber cada um desses argumentos, tá? Desses elementos, na verdade. Então, eu vou até chamar eles de Elen para ser elemento e vou definir agora o corpo da minha função. Quando eu quero definir o corpo da minha função, eu coloco uma setinha com um traço maior e eu vou dizer o quê? Olha, Map, para cada elemento da minha coleção, eu quero somar o valor 1. Então, eu vou fazer assim, Elen mais 1. E como que eu fecho uma função anônima? Eu coloco um End no final, tá? Então, se eu der Enter, olha só, eu recebi uma lista modificada com somando 1 a cada um desses elementos. Então, recapitulando, o módulo Enum, a função Map, já vai pegar cada argumento, vai passar automaticamente para a minha função anônima. Na função anônima que eu crio através de Fn e End, aqui antes da setinha, que é a definição dos argumentos da minha função, eu crio uma variável qualquer para receber cada um desses elementos, e manipulo eles como eu quiser. Então, por exemplo, eu poderia fazer, sei lá, vezes 3, ó, e já mudou o resultado. Esse Elen poderia ser X, igual disse, pode ser qualquer nome, tá? E também vai funcionar da mesma forma. Então, isso é a função Map. Ela recebe uma função, aplica essa função a todos os elementos de uma coleção e retorna esses elementos modificados numa lista. Por que eu sempre falo retorna esses elementos modificados numa lista? Porque vamos fazer o mesmo exemplo agora com o Map. Como que eu trabalho com o módulo Enum com Maps? Ó, vou criar um Map aqui agora. A, 1, B, 2, C, 3. Agora já é diferente, já vai ser diferente a minha função anônima. Por quê? Porque sempre que eu estou trabalhando com um Map, o que a função anônima recebe é uma tupla. Por que que é uma tupla? Porque eu tenho que receber cada chave e cada valor do Map. Porque eu poderia tanto querer modificar as chaves quanto eu poderia querer modificar os valores também. Nesse caso, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, Key, Value, mas de novo, essa tupla com chave e valor, isso aqui são duas variáveis e poderia ter qualquer nome aqui, poderia ser x, y, banana e abacaxi, poderia ser qualquer coisa, tá? Mas, ó, vou pegar a chave e valor e para cada valor eu vou somar 3, tá? Então, para cada valor eu vou retornar valor mais 3. Se eu der Enter, olha só, ignora esse Warning por enquanto, tá? Mas olha que interessante, eu também recebi uma lista, tá vendo que eu te falei que o Map sempre retorna uma lista? Por que que eu fiz? Eu falei assim, ó, pegue cada valor desse Map e some mais 3 nesse valor. E como o Map sempre retorna uma lista, ele retornou todos os valores do meu Map aqui, é o mesmo nome, né? Por isso pode confundir um pouco Map e Map, mas cada um somado 3, por isso 4, que é 1 mais 3, 5, 2 mais 3 e 6, 3 mais 3, tudo bem? E por que que dá esse Warning? Porque apesar de eu receber a chave aqui, eu não tô fazendo nada com essa chave. Então, se eu colocasse um underline aqui, por exemplo, eu poderia ignorar a chave, né? E aí, sim, eu não teria mais esse Warning. Então, aí fica a prova que o módulo Enum, ele trabalha com listas, trabalha com maps e trabalha com ranges também. Como que eu defino um Range? Um Range, eu defino um número, pontinho, pontinho, outro número. E olha só, o que que eu vou fazer? Vou mudar a mesma coisa aqui, Ellen, e vou só devolver o próprio elemento, não vou fazer nada com ele, vou só devolver o elemento, só pra vocês, pra ficar claro pra vocês o que que é o Range. Olha só, quando eu dei um Enter, eu recebi uma lista de 1 até 10, porque o Range nada mais é do que isso. quando eu defino um limite inferior e um superior e dois pontinhos, ele cria uma lista pra mim com os elementos. Por exemplo, se eu fizesse a mesma coisa agora de 1 a 5, eu receberia uma lista até 5. Ou se eu somasse mais um em cada aqui, agora eu tenho a mesma lista de cima acrescentado um em cada elemento. Então, usando o módulo Enum com listas, usando o módulo Enum com maps, e usando o módulo Enum com ranges também. Beleza? Deixa eu até limpar a tela aqui agora. Antes da gente mover, eu estava lembrando aqui uma coisa importante que eu não falei, que era nesse exemplo aqui, deixa eu voltar aqui no exemplo, que a gente fez o map, que eu simplesmente devolvi uma lista, teria como eu modificar todas as chaves do map, mas ainda ter o map? Teria como, tá? Isso não é um impedimento. Eu poderia manter a chave valor, tá? E aqui, também devolver uma tupla com chave valor, mas se eu fizer somente isso, olha só, eu vou ter como se fosse um keyword list aqui com chave valor, chave valor, chave valor, tá? Por quê? De novo, o Enum.map sempre devolve uma lista, e mesmo quando eu devolvi uma tupla aqui com chave valor, que ele interpretou como keyword list, eu poderia também chamar uma outra função do módulo Enum, que é o Enum.into, e transformar isso num map. Como que eu faço isso? Eu pego esse resultado, passo via pipe para o Enum.into, e falo que eu quero transformar num map passando um map vazio. E se eu desse enter, aqui eu teria um map original modificado, somado 3 em cada valor, tá? Então isso não seria impossível de ser feito também. É como eu disse, só conhecer as funções do módulo Enum. E lembrando também sempre que a documentação está integrada aqui no IEX. Está com dúvida? h Enum.map e está aqui a documentação como funciona. Está com dúvida? h enum.into e está aqui a documentação de como o Enum.into funciona. Até um exemplo aqui bem parecido com o exemplo que a gente mesmo estava fazendo. Tá? Então, dúvida? Vá na documentação com h ou na documentação oficial através do site que eu mostrei para vocês também. Só digitar no Google Elixir Enum você vai cair lá com o primeiro link rapidinho. Beleza? Então acho que era isso do Enum.map Agora a gente pode ver o Enum.reduce Eu nem sei se eu vou falar todas essas porque eu parei para dar uma explicação mais detalhada do Enum.map e Enum.reduce mas a gente vê de forma mais rápida qualquer coisa também. Vamos lá agora para o Enum.reduce então. O Enum.reduce ele já tem mais argumentos e não é tão simples quanto o Map mas vocês vão entender também. Diferente do Map que a gente pega uma função e aplica em todos os elementos de uma coleção e retorna uma lista o Enum.reduce ao invés dele simplesmente aplicar uma função ele vai agregar todos os valores. O que isso quer dizer? Como ele diz o nome Reduce ele reduz tudo a um valor só. A um valor só. E talvez isso fique mais claro como exemplo. Como que é a sintaxe? Vamos fazer assim Enum.reduce vou passar uma lista 1, 2, 3, 4 1, valor inicial para eu acumular em cima dele e eu já te explico isso então vou digitar aqui por exemplo 0 e uma função anônima de novo que eu vou fazer receber um elemento e vou fazer alguma coisa com esse elemento então vou fazer por exemplo elemento mais 1 tá? Na verdade eu recebo o elemento também recebo o valor atual do acumulador e eu vou fazer o que? Eu vou somar o acumulador com o elemento tava fazendo errado e vou dar enter e eu tenho 10 por que que eu tenho 10? 3 mais 4 7 mais 2 9 mais 1 10 mas eu vou te explicar o que que aconteceu aqui nesse nesse tudo que eu digitei esse segundo argumento do módulo Enum é um acumulador tá? é o valor inicial do acumulador e ele começa com eu defini ele como 0 eu escolhi mas ele poderia começar com qualquer valor por exemplo se eu colocasse 10 aqui ó o meu valor final seria 20 por que? eu tô começando com o valor 10 e o que que a minha função anônima recebe? além de receber cada elemento de uma coleção de dados tá? eu recebo também um acumulador que ele começa com quanto? com 10 nesse caso então a cada iteração ou seja a cada vez que isso rodar eu vou pegar 10 e vou somar o elemento tá? então vamos entender a primeira vez eu teria vou só digitar aqui tá? eu teria o elemento como 1 então eu teria o elemento como vou pôr uma setinha assim o elemento como 1 eu teria o acumulador como 10 e o que que eu faria? 10 mais 1 é isso que tá acontecendo aqui ó então meu elemento vale 1 meu acumulador vale 10 porque eu setei ele pra começar como 10 aqui e o que que eu faço? eu somo acumulador mais elemento 10 mais 1 11 na segunda iteração quando eu fosse rodar de novo o elemento agora seria 2 só que o acumulador lembra? na última vez a gente somou 1 nele então ele vale 11 agora então eu faria 11 mais 2 que seria 13 na minha terceira iteração o meu elemento é o 3 o meu acumulador vale 13 e eu faria 13 mais 3 16 agora esse é o novo valor do meu acumulador porque o valor do acumulador vai incrementando vai mudando a cada iteração e por fim o meu elemento valeria 4 o meu acumulador varia 16 e eu faria 16 mais 4 que dá o 20 que foi o nosso resultado final então isso é o enum reduce eu recebo uma lista quer dizer uma coleção um valor inicial de um acumulador e a cada iteração eu manipulo esse acumulador da forma que eu quisesse da forma que eu quisesse por exemplo vamos fazer o mesmo exemplo com um mapa olha só vamos fazer o mesmo exemplo com um mapa de novo então A 1 B 2 C 3 agora eu vou falar que o meu acumulador atual é um mapa vazio o acumulador pode ser quase qualquer coisa então o meu acumulador agora é um mapa vazio e a cada iteração o que eu vou fazer eu vou pegar esse meu acumulador que é um mapa vazio então eu vou fazer assim map.put no meu acumulador opa map.put que é o meu mapa vazio então eu vou pôr aqui meu acumulador tá o que eu vou fazer eu vou pegar a cada elemento do mapa lembrando que agora é um mapa então eu vou ter aqui key e value então o que eu vou fazer eu vou colocar no meu acumulador que é um mapa vazio uma chave que eu estou recebendo aqui que no caso é A B e C o valor mais 1 se eu der enter eu tenho o mesmo mapa somado 1 em cada elemento ficou confuso? ficou perdido? não tem problema vou fazer um passo a passo de novo pra você entender melhor o que aconteceu aqui então vamos entender na primeira iteração quem que é minha chave e valor? então vou ter aqui quem que é minha chave e valor? minha chave é A meu valor é 1 então esse aqui é o meu elemento inicial então vou ter que fazer na mesma sintaxe que eu fiz anteriormente esse aqui é meu elemento o meu acumulador é um mapa vazio então é um mapa vazio e o que eu faço? eu vou colocar nesse mapa vazio com a função map.put que coloca em um mapa em determinada chave um determinado valor então eu vou fazer um map.put em um mapa vazio eu vou colocar na chave A ó, minha chave vale A tá vendo? o valor 1 beleza? então isso vai executar vai rodar de novo e agora eu vou estar no B2 só que o meu acumulador não é mais um mapa vazio ele já é um mapa com ah, na verdade eu não vou colocar o valor 1 vou colocar o valor 1 mais 1, né? então deixa eu até corrigir aqui a interação anterior beleza então eu vou colocar o meu acumulador agora vale A2 é um mapazinho só com A2 e agora como ele atualizou eu vou fazer um map.put num mapa que já tem esse A2 lá na chave B que é a chave B que eu estou agora vou colocar lá dentro o valor 2 mais 1 que é o 3 tá? isso vai rodar de novo agora eu vou estar no C3 o meu acumulador vale A2 B3 então agora eu vou colocar nesse novo mapa A2 B3 o valor na chave C porque a chave que eu estou agora é o C o valor 3 não é o valor 3 mais 1 que é 4 e no final eu vou ter o resultante esse mapa daqui de cima isso é o Enum Reduce eu percorro uma coleção e agrego a minha operação em um resultado só final não necessariamente uma lista igual era o Enum.map eu sei que o Enum Reduce é um pouquinho confuso para quem não está muito acostumado mas leia a documentação tente você mesmo replicar esses exemplos ou usar o Enum Reduce no seu dia a dia para aos pouquinhos esses conceitos irem ir clicando para você ir ficando mais intuitivo porque realmente não é tão simples assim o Reduce mas ele é muito útil muito utilizado também então é importante que você pratique e tente utilizar o módulo na verdade o Enum Reduce também tudo bem? então deixa eu até voltar aqui para o roteiro a gente já viu o Map Reduce e as demais funções do módulo Enum são mais simples mais fáceis de ser entendidas tá? então talvez eu vou até passar um pouquinho mais rápido em cima delas porque não são tão complexas assim e particularmente as que você mais vai usar vai ser o Map Reduce bem importante você entender também mas por exemplo a gente poderia ter o Enum.filter o que o Enum.filter faz? se eu tenho por exemplo o Enum.filter e uma lista 1, 2, 3, 4, 5 eu passo de novo uma função anônima que recebe um elemento e o que eu vou dizer? eu quero que ele filtre os elementos pares dessa lista então eu vou falar assim se o elemento for par ou seja se o resto da divisão do elemento por 2 foi igual a 0 fecha a minha função e eu tenho só os elementos pares dessa lista que é o 2, 4 por quê? pra cada elemento essa função anônima vai retornar true ou false pra essa condição que eu escrevi aqui se o resto do elemento por 2 é igual a 0 aí o Enum.filter ele vai guardar pra mim todos os elementos que respondem true pra condição que a minha função anônima definiu aqui tanto que se eu passar um novo elemento agora o 6 eu vou ter 2, 4, 6 filtrados dessa lista que são os elementos pares e esse filtro poderia ser qualquer um poderia por exemplo mudar aqui pra ímpar na verdade ímpar não desculpa eu coloquei aqui divisíveis por 3 o pessoal da matemática vai brigar comigo aqui isso não é ímpar dividido por 3 é que o resto da divisão por 2 não é igual a 0 esse sim é o ímpar beleza? mas tudo bem pessoal matemática não briga comigo tudo bem? esse é um Enum.filter muito simples o Enum.all é outro que eu poderia dizer se todos os elementos correspondem a uma condição então por exemplo vou colocar aqui a mesma condição se todos para identificar quais elementos são pares e o CD é Enter opa não é o filter que eu quero mais eu quero o All o All ele tem uma interrogação porque ele toda função no Elixir que tem uma interrogação retorna true or false ou seja retorna um booleano e por que é falso? porque existem elementos nessa lista que não são pares isso que o All responde se todos os elementos de uma lista correspondem de uma coleção satisfazem uma condição qualquer então por exemplo vamos mudar essa lista agora só para números pares dois quatro seis agora eu tenho true que é isso que o Enum All responde então essa seria uma outra função o Enum N é se existe algum então vamos mudar aqui para o Enum.N então vamos mudar aqui para um dois quatro seis e o que isso responderia? se existe algum número par aqui dentro tanto que eu vou mudar agora isso para um três e sete eu tenho false porque não existe nenhum elemento para aqui dentro tá e lembrando que isso pode ser para um map por exemplo então você poderia identificar por exemplo se num map existe uma chave determinada né por exemplo eu poderia ter um map aqui com sei lá name Rafael age 28 eu poderia criar uma condição para cada chave e o valor eu não vou usar para nada dessa vez eu poderia dizer assim se alguma chave é igual a name tá por isso que eu tive true mas ó vamos mudar para banana falso então não existe chave banana em um map que eu estou recebendo aqui tá então lembrando que eu posso trabalhar com maps também esse é o Enum N outro muito que eu já usei algumas vezes não é tão utilizado assim como os de cima mas é bem utilizado é o group by o group by é bem interessante a gente até ver a documentação dele o que é que o group by faz ele recebe uma coleção de dados e agrupa esses mesmos dados por alguma característica olha só esse exemplo que eu tenho aqui em cima por exemplo não se preocupe com o e-comercial que a gente ainda vai ver ele nesse vídeo ainda que eu te falei que a gente vai ver mas o que ele está fazendo aqui ele está agrupando essas palavras pelo tamanho das palavras então palavras de tamanho 3 o ant e cat aqui palavras de tamanho 5 dingo palavras de tamanho 7 buffalo beleza então ele agrupa elementos por alguma característica tá e eu posso passar mais de uma característica aqui ainda e ele vai fazer esse agrupamento da mesma forma por exemplo ele vai agrupar aqui pelo comprimento mas também eu só quero o primeiro caractere da string por isso que ficou só a, c, d e b então ele agrupa uma lista em determinada categoria que a gente define pra ele agrupar beleza então eu posso fazer até aquele mesmo exemplo com vocês por exemplo eu posso ter um é num ponto groupby vou passar uma lista de palavras aqui por exemplo é sei lá rafael roberto ricardo e paulo tá e a gente poderia fazer um fn aqui elemento e eu vou fazer assim string ponto se eu não me engano eu tenho uma função no string que é o starts with aqui tá e eu vou fazer assim ó starts with r vou passar essa função aqui pro elemento starts with r e vou pôr um end aqui então olha só o que aconteceu ele agrupou pra mim os que são false que respondem false pra que start que começa com r por exemplo false é o paulo e o true é rafael roberto ricardo então ele agrupou todos os elementos por uma condição agora deixa eu repetir esse exemplo que eu vi que minha câmera pode ter tampado então deixa eu limpar a tela e executar aqui de novo agora sim olha só eu tô pegando cada elemento da minha lista e perguntando esse elemento começa com r os que começam ficam no true e os falsos ficam no falso aqui beleza esse foi o group by e o sort é a ordenação como a gente tem em outras linguagens também então eu poderia fazer um enum.sort e pôr os elementos aqui por exemplo ordenados 10 7 15 2 1 6 3 e o enum.sort ordenou pra mim aqui em ordem ascendente ou seja em ordem crescente ele foi do 1 até o 15 eu poderia passar como argumento aqui também deixa eu até lembrar a documentação do enum.sort pra gente colocar ele pra ser decrescente então enum.sort 2 aqui deixa eu ah é só pôr ask pra ascendente ou desk pra descendente não sei se é essa palavra certa mas o decrescente então eu vou pôr aqui desk e agora eu tenho de 15 a 1 a ordenação também tudo bem então essa foi essas foram algumas funções do módulo enum lembrando sempre de vá na documentação ou use a dica do ah que eu te dei ali no terminal pra ver as documentações entender e sempre utilize o módulo enum a seu favor não tente fazer tudo na mão sozinho porque provavelmente vai existir alguma função pra trabalhar com o dado que você tá precisando antes de acabar o vídeo eu falei que a gente ia falar um pouco sobre o operador do e-comercial e é sobre ele que a gente vai falar agora então então o que é esse operador de e-comercial vou voltar até o terminal e lembra daquele primeiro exemplo que a gente fez por exemplo eu tinha um enum.map numa lista um, dois, três, quatro eu pegava uma função anônima que recebia um elemento e somava um nesse elemento olha só como é que eu vou reescrever esse mesmo exemplo agora eu vou colocar um e-comercial e vou colocar assim e-1 mais um sem o end e tenho o mesmo resultado o porquê disso o e-comercial que é a nossa ferramenta de captura primeiro ele pode criar funções anônimas de forma simplificada tá então eu coloco o e-comercial entre parênteses o corpo da função tá e o que é esse e-1 aqui isso aqui que deixa claro porque que é a ferramenta de captura esse e-1 se você já programou em C alguma outra linguagem que a gente tá lendo argumentos que tá vindo do sistema talvez você lembre disso lá é a anotação que eu uso pra dizer que eu tô capturando o primeiro argumento que o enum map me manda através do e-1 que é o primeiro argumento tanto que se eu tivesse tentando usar e-2 ó falharia por quê? se eu tenho um segundo argumento que o enum map tá me passando quer dizer que estaria me passando primeiro eu teria que capturar o primeiro argumento pra depois trabalhar com o segundo pode ter alguns casos que você vai ter mais de um e isso não vem ao caso agora mas em geral é assim eu defino o e-1 o e-comercial 1 pra capturar cada elemento que o enum map me passa e crio uma função anônima de uma forma mais simples mas o e-comercial não só funciona pra isso a gente viu um exemplo também deixa eu ver se eu consigo trazer ele de volta aqui esse exemplo aqui ó do group by que eu tinha uma lista de strings e pra cada elemento eu chamei o string starts with ellen e r aqui eu poderia também converter esse exemplo usando o e-comercial antes do módulo string ao invés do ellen aqui ó coloco e-1 e o r opa o que eu fiz ah não tem mais esse end porque não é uma função anônima pronto e ele funciona da mesma forma então também posso usar o e-comercial pra chamar funções externas seja funções de outro módulo igual tá aqui ou funções do próprio módulo que eu tô trabalhando funcionaria da mesma forma tudo bem então isso fica muito interessante é uma forma mais simples de se escrever e até deixa eu ver se eu se eu consigo se eu até mudo esse exemplo quando só temos um argumento aqui ó no caso eu tenho dois então por isso eu tenho que especificar com e-1 e o r mas por exemplo se eu chamasse aqui string.length que é uma função de aridade 1 olha só que só recebe um argumento eu nem precisava especificar o e-1 porque ficaria implícito porque é o único argumento então eu nem precisava passar ele eu poderia usar o shortcut aqui ó de pôr string.length barra 1 e funcionaria da mesma forma ele agrupou agora pelo comprimento Paulo com 5 Rafael com 6 Roberto e Ricardo com 7 dessa forma bem curtinha aqui com string.length barra 1 se eu tivesse que fazer da forma anterior eu teria que fazer fn elem setinha string.length passar o elem aqui e colocar o end então é um shortcut pra ajudar na nossa vida ah e de novo eu cortei aqui opa eu cortei aqui a tela então deixa eu limpar aqui e executar de novo isso foi esse o exemplo que eu fiz tá eu tô atento aqui no código eu não tava vendo que eu tava tampando a tela mas foi esse exemplo que eu fiz aí o que tá na tela beleza por fim então a gente já viu aqui o operador de comercial captura e vale uma observação sobre usar o módulo string pra estratégia lazy o que eu quero dizer com isso é muito comum quando a gente tá numa codebase a gente ter o módulo enum com uma função aqui e eu pego essa função e passo pro módulo enum ponto outra função aí eu vou fazer o pipe vou fazer enum ponto funcão de novo tá só que lembra que o módulo enum tem complexidade linear então na primeira vez que eu executar essa função vou ter que passar por todos os elementos quando eu executar a segunda vou ter que passar por todos os elementos de novo quando eu executar a terceira vou ter que passar por todos os elementos de novo isso começa a ficar muito custoso tá isso não é uma estratégia interessante tá mas o elixir também pensou nisso tá o elixir também pensou nisso e existe o módulo stream o módulo stream tem praticamente as mesmas funcionalidades do módulo enum só que ele usa a estratégia que a gente chama de lazy ele usa a estratégia lazy o que é a estratégia lazy se eu fizer aqui stream.map e fazer assim 1, 2, 3, 4 mesma coisa que eu tava fazendo antes aí eu vou fazer até da forma nova e e agora e opa e 1 mais 1 olha só olha que curioso num executor não aconteceu nada num executor não aconteceu nada só que agora eu vou fazer assim e vou passar esse resultado pra outro enum.map e vou pegar cada argumento e vou somar mais 1 então vou fazer assim e 1 mais 1 agora executou e 1, 2, 3 e 4 ficou somado com 2 em cada elemento porque eu somei uma vez aqui e somei uma vez aqui ou poderia fazer assim mais interessante ainda e eu já te explico isso no final não se preocupe vou copiar vou fazer assim de novo opa vou fazer aqui de novo aí não preciso desse aqui eu acho que eu deletei um parênteses a mais não tá certo né e vou fazer isso aqui de novo somando mais 1 se eu der enter de novo opa eu acho que faltou eu colar alguma coisa aqui mesmo o que que foi deixa eu ver aqui não sei fiquei confuso vamos começar de novo opa opa Rafa não gagueja de novo opa vamos lá agora vai agora vai agora sim ufa ó stream.map agora eu vou fazer de novo stream.map e e comercial aí vou passar aqui entre parênteses e 1 mais 1 e vou fazer isso de novo stream.map e vou fazer isso aqui de novo e comercial e 1 mais 1 se eu der enter nada aconteceu de novo nada aconteceu ó mas ele tem aqui a coleção inicial e uma lista de funções que devem ser executadas agora no final se eu fizer assim ó stream.run ele fala aqui que executou mas não mostra nada tá por quê? vou te explicar ainda mas se eu fizer enum.map aqui e só devolver o próprio elemento pra gente poder visualizar opa o que que eu fiz aqui de errado era pra isso funcionar e e 1 agora sim a sintaxe tá certa pronto é porque primeiro eu tenho que usar o e comercial aqui pra definir que eu tô criando uma função anônima e depois o que que eu faço com cada argumento que eu não faço nada eu simplesmente fiz o enum.map ó eu tive a lista inicial somada de 3 em cada argumento e o que que é isso? o stream.map ele agrupa todas as funcionalidades que eu quero executar e quando eu executo de fato igual o enum.map vai mandar eu executar mesmo de fato beleza eu vou executar esse resultado é eu vou percorrer tudo de uma vez é tudo de uma vez só por isso que ele guarda a referência das funções que ele tem que executar porque o stream utiliza essa estratégia que a gente chama de lazy o que que é uma estratégia lazy? uma estratégia preguiçosa eu vou agrupando vai vindo função vai me dando função o que que eu tenho que rodar e tudo mais beleza já tenho esse grupo quando eu for executar eu executo todas essas funções pra cada elemento percorrendo toda a coleção uma vez só ao invés de se eu fizesse esse mesmo exemplo com o enum se fosse tudo enum aqui enum.map 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 se eu fizesse assim apesar do mesmo resultado eu percorro a lista toda depois percorro a lista toda fazendo tudo depois percorro a lista toda fazendo tudo depois percorro a lista toda fazendo tudo tá? então numa trabalhando com grande massa de dados onde eu preciso processar todos esses dados é sempre uma boa estratégia usar o módulo stream utilizando essa estratégia lazy que eu guardo todas as funções que eu tenho que executar depois executo todas as funções de uma vez só pra cada elemento da minha coleção por isso que existe esse módulo stream então sempre que você tá agrupando várias funcionalidades no módulo enum dá uma olhada no módulo stream que talvez você pode transformar isso pra essa abordagem lazy e executar e por fim por que que essa estratégia aqui de eu usar o stream.run que foi um erro meu que eu achei que ele funcionaria mas só devolviu um ok não deu retorno porque o stream.run se eu chamar aqui stream.run documentação o stream.run ele mesmo fala aqui no computation will be done until we call one of the num functions or run tá que é o que eu te mostrei aqui em cima ele não fez nenhuma computação antes de eu executar tá a não ser que eu rodasse o run ou alguma função do módulo enum mas olha só a documentação aqui do stream ele só retorna um ok no final mesmo tá por que eu só mandei ele executar aquelas funções sobre uma lista mas o que que eu faço sobre essa lista nada porque o stream.map não retorna nada ele só agrega as funcionalidades e o stream.run também não devolve nada ele só devolve ok falando assim rodei tá beleza então nesse caso o stream.run não era não era um bom caso de ser usado se fosse um async job alguma coisa que eu tava fazendo que ia acontecer é coisas nessas funções internas aí eu poderia usar o stream.run normalmente mas por isso que nesse caso a gente precisou usar o enum.map no final tudo bem sei que é um pouquinho complicado mas revise o vídeo revise a documentação não se atenha só ao que o Rafa te passa aqui mas vá mais a fundo pra entender tudo isso também que apesar de ter começado com um vídeo mais simples do módulo enum a gente foi bem fundo mesmo em tudo isso em trazer mais conhecimento pra vocês tudo bem então é isso espero que você tenha gostado dessa compilado aí sobre o módulo enum todas as informações que a gente viu todas as funções o uso do e-comercial e também esse finalzinho quando a gente conversou um pouco sobre a estratégia de utilizar o módulo stream pra agregar funcionalidades que antes eu faria pelo módulo enum mas de maneira mais eficiente de maneira mais performática percorrendo toda a lista de uma vez só lembrando que tem conteúdo de elixir aqui toda semana então confira sua inscrição não deixe de voltar ao nosso canal não deixe de deixar seu feedback seu comentário e possíveis temas que eu posso trazer aqui também pro universo de elixir do Code Drops tudo bem? mais um prazer estar aqui com vocês mais esse vídeo espero vocês na semana que vem um abraço e tchau tchau tchau